2, 3, estamos aqui falando diretamente das casinhas onde o Melianos foi preso. Cordo, cordo, deu um gato. Deu um gato, deu um gato. Deu um gato, deu um gato, deu um gato, deu um gato. Deu um gato, deu um gato, deu um gato. Deu uma facada no carro. O Melianos foi preso para afetuar várias facadas no rapaz. Fala com ele. O Melianos aí, como foi isso aí? Olha pra cá, Marco. Olha pra cá, Marco. Olha pra cá, Marco. Vai pra cá, Marco. Ah, vai pra cá. A brisa ideal, pra gente. Faça pergunta, meu amigo. Pergunta ele, pergunta. Por que você fez isso? Por que você fez isso? Vai pra cá, Marco. Calma aí, calma aí. Sineto. Por que você fez a papagueta? Eu mexei com a máfia, né? Mas você é usado de droga? Usado de droga ou não? Traficante. Tá vendo, calma. Tá vendo, calma. Tá vendo, calma. Aí... Por que você deu várias... Olha aí, Marco, velho. Olha aí, Marco, velho. Por que você deu várias sacadas nele? Por que... Assim... Qual o motivo? Quem é o chefe da boca, caralho? É o que eu vou colocar na boca, caralho? É. Eu quero falar na boca, caralho. Coaches, coca aí. Olha aí. Não é o que eu vou colocar? Sai, arrelio. Sai daqui, rapaz! Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Tá atrás dele! Olha pra cá! Diga ela aí que é um chefe da boca, caralho! Quem é o chefe da boca? Dei amarelo! Dei amarelo aí! Dei amarelo aí! Dei amarelo! Dei amarelo! Diretamente do... Corta pra mim, corta pra mim! Corta pra mim, hein! Aqui é o Repórter e o Junior diretamente pro Rota 22!